Olá, muito boa noite para todo mundo. Voltando da nossa viagem por estradas e serras de terras daqui muito distantes, que por nós nunca tinham sido pisadas antes, a comitiva pioneira do Terra Viva, DBO na TV, está se apresentando de novo aqui na televisão para matar a saudade do povo do sertão e da cidade. E já vai começando a nossa reunião novidadeira com a recitação da prosa abrindeira do dia. A SESECS, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nesta terça-feira, dia 1º de agosto, o seu balanço a respeito do caso que foi acontecido com as exportações brasileiras de carne bovina in natura no mês passado. E o resultado deixou o povo do setor desenchabido e preocupado com o rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado. De acordo com o relatório distribuído na praça, neste julho recém-terminado, foram embarcadas daqui para o estrangeiro um total de 160.800 toneladas do produto, o que representou uma queda não esperada de 3,9% em relação ao período correspondente de 2022. Repare agora, companheira fazendeira, que na comparação mensal, o tombo foi bem maior do que isso, chegando a 16,6%. Já o valor apurado pelos frigoríficos brasileiros por esse tanto de mercadoria somou 762 milhões e 200 mil dólares, com um assombroso afundamento de 30,4% pareando com julho do ano passado e de 21,8% sobre junho deste 2023 que está em andamento. Logicamente que o amigo boiadeiro, que é ligeiro nas contas, já está percebendo que se o dinheiro recebido pelo exportador caiu muito mais do que o volume vendido para o exterior, só pode ser porque o preço da carne brasileira também continua afundando na ribanceira, né? Pois a tonelada do produto saiu na média de 4.740 dólares, com uma fortíssima queda de 27,6% em relação a julho do ano passado e de 6,2% sobre junho último. Tendo então apresentado os números divulgados, a questão agora é gastar prazo de pensamento e prosa para campear maior entendimento a respeito do rumo que o carretão está pegando nesse eito, né? Aí a primeira conclusão é de que o volume exportado no mês passado, mesmo tendo representado uma decepção para o povo do mercado, não chega a ser assim tão ruim. Até porque na comparação anual, não se pode esquecer que o 2023 foi nada menos que o melhor ano da história do setor exportador brasileiro, né? Já em relação ao preço da carne brasileira, aí sim a situação é merecedora de justa preocupação para todo mundo que tem alguma ligação com o mercado internacional. Primeiramente porque o tombo está sendo muito grande e, segundamente, porque não se vê no horizonte nenhum sinal de que a cotação possa fazer o devorteio e pegar de novo a subida no estradão. Para acertar um procedimento, orientar um novo investimento ou ter conhecimento das novidades que estão mudando a realidade da nossa atividade, antes de dar atenção para algum palpiteiro de plantão, o companheiro pecuarista sempre deve consultar um especialista. E se a questão for a respeito de garantir na propriedade a produção de forragem de qualidade para o melhor proveito da boiada, nem precisa ir muito longe, porque a solução pode estar aqui mesmo, na nossa sessão sobre pastagem, apresentada pelo engenheiro agrônomo Wagner Pires, analista do portal DBO e coronista aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto que foi apartado para ser falado no programa de hoje é a distribuição de água na fazenda. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires tem mais um De Olho no Campo. O assunto nosso hoje é água, distribuição de água na fazenda. Aqui atrás, eu tenho uma represa. Olha lá, a represa. Aqui está o talude da represa, tá? E a represa está atrás. Esse cano aqui que desce da represa, ele vem sair aqui, não numa roda d'água, mas numa turbina. E aí você vai ver. Olha só. É um esquema pequeno. Essa turbina, ela tem mais de 10, 15 anos rodando aqui na fazenda. E 20 anos aqui na fazenda. Ela joga água para todos os passos da fazenda. Distribui tudo. E ela ainda poderia ter até um gerador que produzisse energia. Mas não é o caso dela. E ela passa 24 horas por dia bombeando e jogando água. Qual que é a diferença da turbina para a roda d'água? A roda d'água desperdiça mais água. Ela perde mais energia. Essa aqui aproveita mais a água e gera mais resultado. E é um equipamento pequeno, fácil de dar manutenção e cuidar. E ali segue a água da represa com o fluxo dela, alimentando outras represas da fazenda. Então, pecuarista, vamos usar essas tecnologias simples que a gente tem disponível no mercado. Tem empresas que produzem essa turbina aí, atendem você e você pode distribuir água na sua fazenda. em bebedouro e água de excelente qualidade. E acabar com esse negócio de açude, que não é interessante e não dá uma qualidade saudável de água para o gato. Porque água também é alimento. E é fundamental a gente oferecer água de qualidade para o rebanho. E o bebedouro tem essa capacidade e fornecer água na qualidade e quantidade correta. Pensa nisso. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Neste ponto da jornada, a comitiva aproveita a sombra das engazeiras lindeiras da estrada boiadeira para fazer uma parada ligeira. Mas vai ser só no tempo de catar um engar e deixar a montaria se refrescar. E é já que a gente vai voltar. É só aguardar. O tempo andou, o calendário avançou, o julho acabou e o agosto começou. Mas para decepção e desgosto dos companheiros e companheiras fazendeiros, não mudou praticamente nada no mercado pecuário. E a nossa praça boiadeira continuou imbicada na descida da ribanceira. O motivo principal dessa consumição geral é a conjuminação do desaparecimento do consumidor aqui no nosso próprio terreiro, com o enfraquecimento da demanda e principalmente do preço da carne brasileira lá no estrangeiro. Pois então, para adquirir informação e entendimento a respeito do rumo que o carretão está tomando no EITO, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador diretamente da casa dele em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Obrigado pela sua costumeira boa vontade para ajudar a gente a entender os enleios e devorteios do mercado. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso Arranchamento Eletrônico Internético. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui representando todo o time Scott e trazendo informação para o nosso amigo pecuarista. Prazer é nosso. Ô, Felipe, por que o mês de julho foi assim tão ruim para os companheiros e companheiras fazendeiros que ganham a vida na lida de gado, hein? É, Sidney, a gente tem que lembrar que o mês ele começou relativamente bem. A oferta de gado, ela cessou, ela minguou no mercado, foi um fato isso. A gente sentiu aí uma diminuição na oferta de boiavas, mas a demanda pesou. A demanda passou a pesar. As feiras escolares, segundo os relatos, acabaram levando a uma migração do capital, do consumo de gado e bovina para outras proteínas. Então, isso acabou pesando. E aí, para colaborar ainda mais com esse contexto de demanda enfraquecida, a gente viu aí uma exportação que veio com um apetite mais fraco ao longo de julho, principalmente em termos de preços. E isso acabou levando a uma virada de chave, né? Queda nos preços aí, a partir da segunda quinzena do mês em praticamente todas as praças pecuárias do Brasil afora. Agora, com a virada do calendário, Felipe, e o fim das férias escolares, e o pagamento do salário ao trabalhador empregado, né? Dá para esperar aí alguma melhora do consumo nesse prazinho mais curto que está bem aqui na nossa frente? Cedinei, dá? Dá para a gente esperar. O relato que nós tivemos no começo dessa semana é que os preços no mercado atacadista de carne com osso tiveram uma ligeira alta, tanto para a carcaça de fêmeas, quanto para a carcaça do boi inteiro e do boi castrado. E o motivo disso, segundo os relatos, é justamente a questão da virada do mês, somado à expectativa do varejo pelo dia dos pais, né? Então, nós temos aí junto na mesma semana o recebimento dos salários e o dia dos pais. Pode ser aí um aumento de melhora no escoamento, pensando em mercado doméstico, a depender de alguns outros fatores que a gente tem aí no radar, principalmente competitividade com outras carnes. Agora, olhando mais para frente ainda, né? O que é que a gente pode esperar do consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro, daqui para o final do ano, Felipe? Sidney, historicamente, o terceiro e quarto trimestre do ano são momentos melhores com relação ao consumo de todas as carnes, bovina, suína e de frango no mercado doméstico. São dados aí que mostram esse comportamento, porque nós temos no Brasil uma menor pressão com relação a impostos, a concentração fica toda no primeiro semestre, nós temos aí a geração de empregos temporários para movimentar as festas de final de ano, que acaba também colaborando com o poder de compra do brasileiro, há em pagamento de bonificações e décimo terceiro, então isso tudo somado a um cenário que nós temos sazonalmente de menor oferta, falando aqui no caso, para a carne bovina, em função do comportamento da safra de capim, leva nós a crermos aí em um cenário de consumo mais acelerado, com uma potencial oferta menor adiante. Isso só para o mercado interno, quando a gente olha para o mercado externo, o quadro também pode ser positivo para o segundo semestre, para o restante dele. Felipe, mudando agora o rumo da prosa, você estava falando aí do assunto da exportação, o que foi que provocou a queda do volume embarcado no mês de julho recém terminado? Vamos olhar para o recorte, principalmente China, a gente não tem como fugir desse aspecto, a questão de pagamento à nossa carne, pensando no mercado chinês, está sendo um ano bem fraco com relação a essa remuneração, o volume, ele cedeu frente ao mês passado, mas é um volume ainda elevado, pensando em comportamento de exportação de carne bovina, foram 160 mil toneladas que nós mandamos só nesse último mês de julho, então é um volume interessante, mas o preço, ele teve um recuo aí na ordem de quase 20% na comparação anual, hoje girando mais próximo dos 4 mil dólares a tonelada, e aí um fator que a gente tem que colocar na mesa, o preço do suíno na China, ele está em um dos menores patamares desde outubro do ano passado, eles já se recuperaram de toda a questão da PSA, o rebanho já está normalizado, eles não têm mais aquele caráter de urgência de 2021 e 2020, quando eles estavam mais dispostos a pagar o que bem entendiam, a moeda deles, frente ao dólar, está se desvalorizando nos últimos meses, isso acaba colocando uma pressão com relação ao poder de compra do comprador chinês, e a nossa moeda, frente ao dólar, está se valorizando, então deixa o nosso produto em dólares mais caro para o comprador externo, então essa tentativa de negociação, ela é natural por conta desses fatores que a gente está vendo, e aí quando nós temos oferta em termos de volume que atende a demanda que eles têm para esse ano, que é uma demanda boa para 2023, são quase 3 milhões e 500 toneladas de equivalente carcaça que a China deve comprar no mercado internacional, e o Brasil vendendo cerca de 40% disso, a gente tem oferta, e eles estão tentando negociar por conta dessa conjuntura que a gente passou, então eles representam 60% do volume, tem um peso muito grande, e isso tirou um pouco do pé deles. Agora, voltando aqui para o nosso terreiro, Felipe, o que é que deve acontecer nos próximos dias com a oferta de gado terminado na praça? A questão que eu comentei da oferta minguando já em julho, minguando assim, comparativamente ao que a gente viu no primeiro semestre, a oferta veio menor em julho, mas a demanda pesou. Em agosto, a gente acredita que esse comportamento também deve seguir, a gente vê o cenário de oferta de primeiro giro mais concentrado agora em agosto, julho nem tanto, esse primeiro giro chegando, porque o Miro ainda estava muito caro para o confinador no primeiro giro lá no primeiro trimestre, então o aumento não era favorável, e a gente teve que ver o confinador que fez primeiro giro ofertando agora esse gado ao mercado, mas essa oferta, na nossa percepção, ela deve ser muito menor do que o primeiro giro da safra passada, da safra de 2022, e isso deve levar a uma diminuição na oferta de boiadas nos próximos dias, somado também ao menor descarte de fêmeas daqui para frente. Quando a gente está em ano de descarte, até julho mais ou menos, a gente sente bastante essa influência das fêmeas indo para o gancho. A partir de agora, talvez a gente passe a ter um peso maior da oferta de machos dentro do mercado do boi-gor, e isso vai ter aí também um peso muito grande do confinamento adiante. Isso que eu ia te perguntar, para a gente arrematar a prosa, o que é que vai acontecer no segundo giro do confinamento na atual temporada? Então, a gente tem uma grande incógnita pela frente. Para o produtor que fez gestão de risco, que trabalha com gestão de risco, ele teve muita oportunidade quando a gente fala em cotações na B3. Então, o mercado é muito volátil quando a gente olha para lá. Para ter uma ideia, a gente chegou a ter em menos de um mês a referência para o contrato de outubro chegando a R$270,00 por arroba. E essa referência hoje tem trabalhado a páreo, principalmente, com o mercado físico, próximo dos R$235,00 a R$240,00. Então, para quem fez gestão de risco, fez uma estratégia e travou preços pensando nessa oferta de gado lá na frente, ele vê um milho mais em conta, ele vê uma reposição hoje, um boi magro mais em conta e com a possibilidade de fechar a sua operação com bons resultados, com uma boa margem, pensando nessa trava que ele fez lá atrás. Para quem olha hoje da pensão em confinar adiante, ele tem dois cursos de produção importantíssimos muito em conta, mas não tem oportunidade, não tem estímulo para fechar o gado lá na frente. Então, a gente tem uma incógnita com relação ao que a gente pode esperar no segundo giro daqui adiante, porque, apesar dos custos baixos, há essa preocupação muito grande com relação ao que vai ser do preço lá na frente. Muito bom. Felipe, evidentemente, a gente vai continuar acompanhando a situação, a gente conta com vocês sempre da Scott Consultoria para ajudar a gente a entender o mercado. Obrigadão, Felipe. Baita abraço para você e para toda a turma da Scott e até a próxima. Abraço, pessoal, até a próxima, Sininho. Obrigadão. Até. O compadre Josué disse que vai fazer um café novo para oferecer para o povo que está aqui reunido participando desta função. De modo, então, que o nosso serviço novidadeiro vai ser interrompido e depois de fazer esse intervalo ligeiro a gente volta para conversar com os companheiros e companheiras fazendeiros a respeito do mercado do boi gordo que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o agosto já estreado e entrado no calendário, o nosso mercado pecuário continua sendo motivo de desgosto para quem está pelejando para ganhar vida na lida de gado. O Terra Viva DBA na TV recomeça dentro de três minutos e mais um caquinho. Aguarde. A negociada de boiada não se faz de arranco. O que o caboclo não consegue com jeito, palmeando de leve no eito, no tranco é que não vai. E para ter essa devida paciência, carece primeiro de o companheiro tomar a tenência e ter sabedência do caso que está sendo passado com boi gordo no mercado. Depois da virada do mês, parece que o tempo se animou outra vez e voltou a cumprir o seu roteiro costumeiro de querer apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, né? Mas a questão é que para desgosto dos companheiros e companheiras fazendeiros, esta nova disposição dele não mudou praticamente nada no mercado pecuário. E mesmo com o avançamento do calendário e a entrada de agosto, o consumidor brasileiro continua alongado e sumido do Balcão do Açougue e a nossa Praça Boiadeira está largada na descida da Ribanceira. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, e isso já é do conhecimento da amiga pecuarista, o julho recém-terminado foi muito ruim para o comércio varejista de carne, por conta primeiramente da grave perda no poder de compra da população acontecida ao longo dos últimos anos e segundamente por causa das férias escolares. A questão é que se fosse numa situação normal, estes dois problemas estariam sendo resolvidos nestes próximos dias com o pagamento do salário ao trabalhador empregado e com a volta à rotina dos estudantes e dos seus familiares. Mas ao contrário do que deveria estar acontecendo agora, em vez de estar correndo o trecho campeão do gado terminado, o comprador está manifestando grande desinteresse na negociação e está aproveitando a ocasião para descer o facão no preço. A explicação, que também não é segredo para ninguém, é que sem ter freguesia para sua mercadoria, a indústria está com a câmara fria lotada. Aí mesmo, com a oferta de boiada engordada estando apertada, a precisão do dono do frigorífico agora está mais curta do que coice de porco e ele não tem nenhum interesse de esticar a sua programação. E como desgraça pouco é bobagem, para completar a encrenca para o lado do fornecedor ligado para o setor exportador, o balanço dos embarques de julho, divulgado nesta terça-feira, foi pior do que estava sendo esperado, com mais um desabamento no preço e no faturamento e agora também com uma queda ainda que ligeira no volume despachado daqui lá para fora. No resumo do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e mais uma vez em todas essas praças, a rouba caiu. A lista das derrissadas foi recomendada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde o tombo foi geral, com o boi escorregando para R$ 213 e a vaca para R$ 195. Lembrando que a gente está falando em preço bruto, ainda sem descontar o Fundo Rural e para pagamento no prazo de 30 dias. Neste mesmo tireiro de Morro Abaixo, também foi o Triângulo Mineiro, que trabalha agora com o macho a R$ 210 e a fêmea a R$ 203. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o boi foi derrubado para R$ 230. No norte de Mato Grosso, a macha dada cortou o preço do macho para R$ 205 e o da fêmea para R$ 180. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi já não vale mais do que R$ 213. No sul da Bahia, o macho descambou para R$ 205. No oeste baiano, a fêmea piorou para R$ 200 redondos. Nas Alagoas, o boi recuou para R$ 248. Em Paragominas, no Pará, o macho voltou para R$ 210. E no noroeste do Paraná, o boi retrocedeu para R$ 235 e a vaca para R$ 210. O meu desejo é somente de pisar livremente nesse chão sertanejo sem ter de pedir permissão de ser reconhecido e ser recebido assim como gente, simplesmente, e poder seguir em frente, adiante e sempre. No meu coração passarinheiro e viajante, eu não levantei cerca nem fiz porteiras, mas sei que no mundo é bem diferente e ainda está muito distante de chegar essa era em que a amizade vai ser mais importante do que a vaidade e a verdade terá mais valor do que a quimera. Essas prozinhas rimadas tiradas da simplicidade e da sinceridade da alma sertaneja foram reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam servindo de inspiração para os cantadores, recitadores, violeiros e catireiros por esse mundão do sertão brasileiro. Se o companheiro ou a companheira boiadeiros ou não gostaram do nosso jeito a Caipirado de falar e de versejar e quiserem saber como fazer para comprar um dos exemplares ou logo a nossa obra poética completa, podem ligar diretamente para o meu telefone celular que é o 1198224-1807. Repetindo, 1198224-1807. Ou mandar um e-mail para ou ainda achar meu nome lá no tal do Facebook. E com a estrada esperando para ser vencida numa nova jornada que está para ser começada na Lida, a gente vai fazendo aqui a despedida, prometendo voltar com o Terra Viva DBA na TV amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então. e até a vista então.